O comentário de Gilson Aguiar Não conhecer o Brasil, isso é uma fatalidade para uma grande quantidade de brasileiros e não é muito incomum. Um grande número de brasileiros simplesmente não sabem como a nação surgiu, como ocorreu a ocupação dela, quais são suas diferenças regionais e o que é mais gritante, às vezes não conhece a própria formação do lugar onde está. Nesse período de pandemia, quando generalizamos os números, quantos brasileiros tem de mortos, quantos contaminados, quando fazemos algumas críticas aos poderes públicos e demonstramos que a ineficiência, é importante entender que a regionalidade nos dá, às vezes, medida melhor para as nossas avaliações do que esta forma de considerar que tudo é igual e todos no Brasil têm as mesmas condições. Não tem. No Brasil existe uma diferença muito grande, por exemplo, entre a região norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Enquanto você tem no sudeste e no sul do Brasil um desenvolvimento econômico de forma um pouco mais tardia e diferenciada, ainda mais no interior do sudeste, interior da região sul, na região nordeste, onde o país, de certa forma, começou, onde surgiu a nação com o processo colonial, algumas contradições, contrariedades e desigualdades se mantêm. No norte do país, mais ainda, a falta de infraestrutura no estado do Amazonas é histórico, no Amapá, no Pará. Enquanto isso, no nordeste, nós temos uma ocupação tradicional, fundada num processo de trabalho escravo e também num mando local que se perpetua até hoje. E também temos no interior do sudeste, nas próprias capitais da região sudeste, e no caso do sul do Brasil, nas regiões do interior, um desenvolvimento econômico, industrial e uma modernização das estruturas e infraestruturas mais notadas, perceptíveis e que geram resultados mais eficientes no momento de crise. Por mais que tenham seus problemas. Sem entender isso, um gestor público não tem como tomar decisões e, principalmente, tomar atitudes corretas, coerentes. Como é importante conhecer o Brasil, se nós, brasileiros, em grande parte, não conhecemos, mesmo alguns dizendo que amam a pátria, quando isso acontece com os governantes, é fatal. E, às vezes, nos traz problemas insolúveis ou pioram ou agravam as situações que nós vivemos. Por isso, cabe lembrar, para cada região, uma condição. E um governo local que tem ciência disso, toma atitudes mais responsáveis e mais eficientes. Ainda mais num período de crise. E um governo local que tem ciência disso,